Nesse momento estamos aqui no 40º pilotão da Polícia Militar de Cumaru do Norte Estou aqui com o terceiro sargento Duane Que vai passar pra gente a respeito de uma ocorrência De um carro com registro de roubo Aqui em Cumaru do Norte que estava circulando E devido estar sem placa Na abordagem do sargento Duane Constatou que era um carro que está com registro de roubo É isso, sargento? Primeiramente, bom dia, né? É a gente fazendo ronda aqui na cidade de Cumaru do Norte E sempre fazendo abordagem E esse carro chamou a atenção da gente Porque ele estava sem as placas, né? Estava ali na lanternagem E aí, diante disso, a gente fez a busca Constatado que ele foi roubado na cidade de Goiânia Há mais de três anos Estava aqui nas ruas de Cumaru do Norte Diante disso, a gente vai conduzir o mesmo Para a polícia civil, para procedimentos cabíveis Muito bem, tá aí o sargento Duane Junto com todo o pilotão Trabalhando, fazendo rondas ostensivas E isso sempre tem acontecido aqui em Cumaru do Norte, né sargento? É, com certeza, né? É uma filosofia de serviço do nosso comandante, né? O tenente Coronel Daniel É, não só aqui, né? Redenção, Casa de Itaba, Pau d'Arco Então, a filosofia é abordagem, né? Para dar segurança ao cidadão E nessas abordagens, a gente está achando muita situação errada Porque nesse momento que a gente faz a busca Veicular, faz a busca pessoal, né? E diante disso, a gente vai tendo também mais uma sociedade segura Muito bem, é a TV Top Norte Trazendo as informações para você A população de Cumaru do Norte e região Aqui no quadragésimo pilotão da Polícia Militar em Cumaru do Norte TV Top Norte, o tempo todo conectada com você A população de Cumaru do Norte A população de Cumaru do Norte Dietrin A população de Cumaru do Norte Diz mówi